Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canalzinho Senhor e Senhora Moza Pra tia que ainda não me conhece, eu me chamo Vilma Monique Deixa eu ver se eu não tô com chocolate nos dentes, gente, que olha o negócio, tá... Uh! Tava muito bom, sério, eu comi uma barrinha de chocolate de... com amendoim Sério, vocês sabem que eu sou apaixonada por amendoim, né? Mas enfim Bom, vamos começar o nosso vlog de sábado Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje Eu nunca sei, né gente? Dia 18 de abril, nós pedimos uma marmitinha pra almoçar Então nós estamos esperando ansiosamente Hoje a comida tá muito boa, gente, sério Então vamos esperar chegar e sério... Ai meu Deus do céu Enfim, quando falam em comida a pessoa já fica louca, né? É sempre assim Gente, eu queria gravar uns vídeos pra vocês hoje Mas, infelizmente, não dá nem pra me maquiar, pra mim me arrumar aqui Porque o negócio tá feio Dá pra ver que o meu olho tá um pouquinho inchado Mas ele tá doendo muito, gente Pode não tá muito inchado, mas ele tá doendo muito E o engraçado é que o Anderson também tá Eu vou mostrar depois pra vocês o olhinho dele O dele tá embaixo e o meu tá em cima, ó Tá vendo que aqui tá vermelho e mais inchadinho? Então E outra que a minha pele tá feia, né gente? Quando a minha pele tá assim, eu não gosto de ficar maquiando Porque a maquiagem só inflama mais as espinhas E deixa eu contar pra vocês, gente Sério Eu cortei o meu dedo Da forma mais imbecil que alguém possa imaginar Eu cortei o meu dedinho aqui, ó Da forma mais inútil que alguém possa imaginar, gente Sério Ontem eu e o Anderson, a gente tava jantando Aí eu peguei e comecei a passar a mão assim Na fresta da cadeira, sabe? E eu não sei como e nem porquê Porque assim, ó Vocês sabem que a gente só usa duas cadeiras, né? Até porque a gente só é dois, enfim A gente sempre só usa das pontas aqui E esse mês eu não fiz o rodízio delas De trocar as cadeiras, sabe? Pra não ficar usando só as mesmas, né? E aí, gente, aconteceu Que eu não sei como e nem o porquê Tinha um caco de vidro na cadeira Aí no que eu fui passar a mão assim Na fresta da cadeira O caco me cortou E doeu Mas enfim Bora E é isso Alguém, vem cá Vou mostrar teu olhinho Olha lá, gente Olha que momento mais lindo Chegou a nossa comidinha Como a gente sempre mostra Hoje não vai ser diferente Vou deixar vocês babando aqui Opa Ninguém viu o que foi Olha, gente Veio macarrão talharinho Batata frita Onions ring Veio um purê de... Aipim Aipim com bacon Eu pedi em noque A bolonhesa com carne moída Aí aqui veio um filé de peito de frango A milanesa também Aí tem arroz, feijão Costela ensopada Sério, tá uma delícia Ó a do Anderson aqui que tá prontinha ainda Só que o Anderson não pediu em noque Aí eu pedi... E nem aipim Eu pedi maionese Caiu ali Eu pedi maionese e alface Se o Bess tinha pego só maionese Porque o potinho veio mais cheio de maionese Mas enfim É isso Bora comer Celular tocando Vê se pode Gente, a marmita desse lugar que a gente pega é muito boa Só tem duas coisas que hoje eu tenho pra reclamar É um negócio de falar mal de comida E... Enfim Mas hoje... A maionese deles é muito gelada Tipo assim, chega a doer os dentes Eu que tenho sensibilidade doer os dentes É muito gelada e não tem muito gosto, sabe? Tipo... Sabe que eu sou tão acostumada a fazer a maionese em casa Que eu não me acostumo mais a comer essas maionese de potinho comprada, sabe? E outra coisa que até o Anderson ficou com régua Só que ele não pediu É que a gente pediu um purê de aipim com bacon Eu não pedi porque imaginava que ia acontecer isso E gente, custa tirar o talinho Esse aqui é só um dos vários que eu tirei aqui Sério Sabe quando você sente aquela pedrinha na gelatina? E depois a gelatina não te vai mais Tu quer até jogar fora? É isso Entendeu? Tu sente aquele talinho ali Tu morde o talinho Nem a comida não desce mais Mas enfim, vamos... Sobrou bastante comida pra comer à noite Quer dizer, minha, né? Porque o Anderson raspou tudo Eu tenho chance, eu vou ter esse vídeo Que vai que levar e eu me viro Eu compro outra coisa melhor pra mim Não, eu não vou comprar nada Sobrou a maionese? A noite mesmo é... Faz o que der pra comer Eu pedi alface e o Anderson não Não, eu tenho maionese pra misturar com a água É... Tem muitas maionese Isso aqui é alface e crespo É bom porque tipo ele... Se soubesse eu pegar o seu alface Ele aguenta a temperatura e... É, faltou tempero que a gente não pedia, né? Mas isso tem ali em cima Minha H10A Por que eu tô fazendo isso? Meus dois não dá no meu mozinho Gente, briguem com o Anderson Eu pedi pra ele comprar um amendoim pra mim Uma H10A e ele não quer me dar Já ganhou uma armita? Me dê uma amendoim Só roubar Você estava debochando da minha musiquinha Estava assim Gente, preciso registrar um momento Olha aqui Pela primeira vez eu pedi o controle E ele me deu O que que você não tá falando com nós hoje? Eu tô lendo aqui um negócio Tem ideia da empresa Após as máscaras Ele tá falando comigo Tá rindo Aí eu pego o celular e fico assim Eu não tô legal Acabei de comer Tô com o buchinho cheio Tô com o buchinho cheio Precisa descansar pra repor as energias? Eu tô com trauma Porço e prato Tá Tá bom Tudo bem Nós vamos aproveitar Enquanto ele tá de boa Depois ele pega o controle E aí tá bom Ah, inclusive eu tava no banheiro Pedindo socorro pra ele Ele não foi me socorrer Também tava no banheiro O que que eu ia fazer? Essa parte bonita do isso Tava lá cortando A cabeça da jibonha Que nojo Chega de Anderson por hoje Bom, gente Eu e o Anderson A gente dormiu um pouquinho Enfim Dá pra ver a cara amassada Não adianta mentir Não adianta dizer que não Que é assim, né? E o Anderson Foi ali na mãe dele agora E eu fiquei com o posto da televisão E aí eu tô assistindo um programa muito legal Do canal Food Network Que é Rachel vs Guy Dois chefes que eu amo muito E me inspiro muito A maioria das receitas que eu trago aqui São deles Então, meu Deus Então, meu Deus Eu tenho um carinho enorme Pra quem quiser conhecer eles Procura eles lá no Instagram É... Ai, gente Agora não sei o nome dela É Rachel o nome dela E ele é o Guy Então, acho que o nome do Instagram dele é Guy Fieri Enfim E aí o programa que eles têm É cada um tem sua equipe Com quatro crianças Ou seja A criança mais velha ali tem 12 anos E, gente Eles não cozinham Eles humilham Sério Vocês não têm noção Só de eu ver uma criança Naquela idade Naquele tamanho Mexendo com uma faca daquele tamanho Já eu, gente Já eu arranquei um pedaço do meu dedo Semana passada Com uma faca de serrinha Com o cabinho vermelho pequenininho Imagina uma faca daquele tamanho Arranca a mão inteira Gente, sério As crianças humilham E agora Eu vou fazer uma pipoca Por quê? Porque assim Deixa eu ver onde está a pipoca aqui Aqui É... Enfim Eu estou vendo eles fazerem comida E vou fazer pipoca Pra acompanhar, né? Tudo a ver Eles estão ali fazendo salmão grelhado Estão ali fazendo fraldinha grelhada A Monique vai fazer o quê? Pipoca É isso, gente Me sigam pra mais receitas Olha esse olho Misericórdia 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 Gente, a bateria do celular descarregou e eu não consegui mostrar o resto do dia pra vocês. Eu e o Anderson, a gente desceu ali na garagem e aí a gente foi colocar o nosso segundo kit de número da casa no muro. Por quê? Já é o quarto. Só na casa tem quatro kits de número na casa, só pra vocês terem uma noção, tá? Por quê? Aí tu me pergunta e eu te respondo. Gente, vocês sabem que o nosso terreno é de esquina, né? Então, antes da gente construir ali, a minha sogra tinha na casa dela uma na frente de uma rua. Um kit de número numa rua e o outro kit na outra rua, né? E quando eu me mudei, eu coloquei um. Aí eu fui lá e comprei. Meu, ele é de vidro, espelhado, que coisa linda, maravilhosa. Aí eu fui lá e comprei. E aí toda vez que a gente pede, sei lá, a gente faz uma compra que tem que fazer entrega, ninguém acha a nossa casa por causa do número. E olha que tem um outro número na frente. Só que como a minha sogra gosta de bastante árvore, o nosso terreno é cheio de árvore. Aí ele meio que tampa o número e ninguém consegue ver, principalmente à noite, né? E aí eu tô no estacionamento de um mercado aqui agora e refleti um negócio no espelho do carro do lado. Eu achei que era um monstro já querendo me pegar. Aí, gente, ninguém enxergava. Todos os entregadores reclamam com a gente, quase batem na gente porque não dá pra ver. E aí a gente foi lá e comprou mais um kit, ou seja, já é o quarto kit de número da casa que a gente coloca. Aí agora a gente colocou na frente... Compramos um de ferrinho normal mesmo e colocamos na frente do muro. Aí quem não vê agora, só lamento, né, gente? Mas enfim. É... É isso. Agora a gente veio aqui no mercado comprar um refri. Aí como agora tá obrigatório o uso da máscara, só o Anderson tem por enquanto. Então, a gente veio aqui. A empresa que o Anderson trabalha tá fornecendo pros... Ai, pros funcionários. Esqueci a palavra. Só que eles podem usar só lá dentro e tem umas que são descartáveis. Eu acho que as que eles usam no refeitório é descartável, se não me engano. Mas como é que tu usa no refeitório se tu tem que comer? Como é que tu come de máscara? Eu não entendi agora. Enfim, eu sei que eles ganham três tipos de máscara. Duas é descartável. Aí eles só usam uma. Aí ele tá vindo agora. Aí a que ele tá usando, eu mostrei no vídeo de Páscoa pra vocês, que meu pai deu uma pra ele, né? Aí ele tá usando uma agora. E eu encomendei com a minha tia Helena. Até a gente vai passar ali agora pra buscar, que ela fez umas bem top. E é isso, ó. Gente, ganhamos essas máscaras maravilhosas da tia Helena. Só que tem alguém muito engraçadinho aqui com a máscara. Ah, sim! Como é que eles falam, Robocop? Agora nós vamos fazer uma jantinha rápida, porque nós estamos com fome. E já tá tarde também, já é quase meia-noite. Eu tô com fome já, ok? Sim, sim, senhor. Eu vou fazer um estrogonofe de frango com arrozinho com bastante alho, tá bom, senhor? Pô, até que fome tem bastante. A fome tu tem bastante, é? Dá pra ver, ó. Gente, fiz bem na correria mesmo, um pouquinho aqui de estrogonofe. Aqui tem uma beterrabinha em conserva. E aqui um arrozinho com bastante alho e banha de porco, gente. Que eu amo, fica um gostinho natural, gostoso, incrível. Aqui ficou o nosso creminho de leite. Isso aqui é estrogonofe, Vilma, não creme de leite. Ai, viajei agora. Enfim, vamos pra pá que já tá tarde. Esse aqui faltou batata palha. Aqui tem. Alguém ali, ó, vai pegar... Laranjinha. Laranjinha pra comer com... Tomar com guarana. E olha lá a louça que me espera depois. Meu Deus. A marmita, né? Sim, vamos esquentar. Vamos terminar de comer a marmita, ó. A minha, né? O senhor já devorou a sua... Duas semanas depois, e a pessoa cria vergonha na cara pra finalizar o vídeo pra vocês, gente. Eu juro que eu esqueci desse vlog, esqueci. Gente, me perdoem. Eu ando com a cabeça tão avada que eu não sei mais nem o que falar pra vocês. Me perdoem mesmo. Tia Helena, meu amor, muito obrigada pelas máscaras. Eu amei o presente que tu me deu. Deu pra mim, pro Anderson. Amei, amei, amei. Muito linda. Inclusive, eu acabei de usar a branquinha que ela me deu e já ficou manchada de maquiagem já, entendeu? Mas, enfim, isso aí é só lavar. Amei, muito obrigada. Tu falou que ia fazer visita pra mim e eu tô te esperando, hein? É isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse sábado com a gente. Espero de coração mesmo. E não esquece, ó, de comentar. Cada comentáriozinho de vocês aqui, ó, é importante pra gente. É muito importante. Quanto mais comentários positivos que vocês deixarem aqui, mais o YouTube vai entender que tem gente gostando do canal. E vai recomendar também pros outros. Então, isso é muito importante pra gente. Porque a gente faz os vlogs, faz os vídeos de receita, de faxina, de resenhas. Tudo com muito carinho, com muito amor. Então, é isso. Retribui esse amorzinho pra nós. Já é muito gratificante saber que vocês assistem, saber que vocês acompanham. Tem muita gente que eu nem imaginava que poderia assistir os nossos vídeos. E às vezes comenta lá e assiste. Então, já isso já me deixa muito feliz, mesmo. E principalmente porque comenta que tá gostando. Isso é mais incrível ainda. Gente, eu ia fazer suspense sobre o negócio que eu comprei, mas eu não tô me aguentando. Sério, eu não sei se eu falei nesse vlog em específico pra vocês, mas em alguns vlogs atrás, eu falei que eu e o Anderson, a gente comprou um negócio muito maravilhoso, só que eu não tô me aguentando. E aí, quando esse negócio chegou do correio, eu postei lá no Instagram. Perguntei se alguém adivinhava o que era e a maioria acertou. Eu não sei mentir as coisas, gente. Tinha gente até perguntando se era pra quem é do YouTube, gente. Tá muito longe ainda pra gente ganhar. Tá longe, mas não é impossível. A união faz a força aí, ó. Toca aqui. E é isso, gente. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã, porque tem vídeos novos todos os dias. Acertei meu pavão aqui. Tchau.